Caso queira ver na íntegra a live completa, sem corte nenhum, acesse cinefai.gg.elegas Mano, essa voz do Marshall não dá, cara. Pelo amor de Deus, né? Garotas cujos nomes terminam com L e Y são sempre safadas. São mesmo. Kelly, Carly, Lily... Ei! A O.S.I. é verdade. Você tem que esperar três dias pra ligar pra uma mulher. Essa é a regra. Pior que é verdade, mano. O pior é que as regras do Barney sempre fazem sentido, mano. Se gostou, liga pra ela. Nossa, a regra principal... Ah, não volte com a sua ex. Acho que essa... Talvez essa é a principal, velho. Só pode voltar com a ex se elas estiverem mais gasosas do que vocês terminaram. Cara, mas ela vai voltar com mais quilômetros rodados, velho. Você pode repetir isso? Eu não falo a língua do não tô comendo ninguém. Distribuição. Fox! Filme. Só tenta não fazer o barulho da garota pelada, tá? Mano, ele ainda tá morando com a Robin, cara. Eu não faço barulho de garota nua. Oxi! De graça, velho. Oi, pessoal. Olha a Robin vindo com a bolsa bem na frente da barriguinha, velho. Segurando de uma forma totalmente natural. E ali ele sumiu, né? Simplesmente sumiu. E só resta esperança em meio ao seu abraço. Que porra é essa, meu irmão? Você, eu e o agora. Por nada, apareceu um careca filósofo, velho. Você quer que eu mande isso pro Ted, não é? Ele se emocionando, velho. E aos amigos mandando mensagem, cara. Que triste, mano. Holly é Barney e Marshall. E o tempo todo eram eles? Já se apaixonou por mensagem? Não, isso é coisa de idiota, velho. Então Holly não tava na banheira? Ixi. Mano, ele podia estar conversando com a mulher há um mês já, velho. Os caras sacaneando ele. Tenho sonhos gays com o meu melhor amigo. Cara, se eu fosse o Ted, eu mandava foto do saco, velho, pra eles. Quem não iria querer ficar pertinho de mim no domingo de manhã? Qualquer pessoa, velho. E esse corpinho aqui ia deixar o Ted maluco. Vai aqui, velho. Por que estamos tentando transar com o Ted? Eu não sei, isso é estranho. Tava ficando muito gay até pro... E o Patrick Harris, mano? Ele é gays, o que faz o entregador de pizza perder a cabeça? A linha de serol, cacacacacla, lalalalalala. Pelo amor de Deus, cara. Se tiver um entregador de pizza no chat, ele não tem nada a ver com isso. Eu não fico no meu apartamento lendo revista de arquitetura com o meu uniforme de líder de torcida. Eu precisava falar isso pros amigos do Ted, cara? Eu faço isso completamente nua. Coisa esquisita. Algumas garotas que não gostem que eu ligue logo. Qual foi o máximo de tempo que você esperou pra ligar pra uma gasosa? Foram três horas, eu acho. Certo, seja aquela que adore que eu faça essas coisas. Você nunca vai achar uma mulher dessa, Ted. Acho que eu estou apaixonada por você. Que merda é essa, velho? E aí, pessoal? Pô, esse cara é gigante, velho. Eu não posso, eu tenho um encontro. Tá pronto, querido? Sim? É, irmão, acho que a Robin não aguenta esse cara não, hein, velho? O Big Smoke aí. Ela toda magrinha, sem bunda. Vamos abrir um restaurante chamado... Ô, César Menotti. Cidade da Costela. Mano, se eu pudesse abrir um restaurante, eu ia abrir um chamado... Rei das Azinhas, cara. Ia botar álcool nas azinhas de frango. Ia embebedar o povo? Meu irmão, depois que você come uma rosquinha, tudo fica melhor. Nem me fala agora uma rosquinha com chocolate. Ou com chocolate é meio embaçado às vezes, cara. Mano, esse guarda-chuva amarelo é muito ridículo, velho. Ih, tá grávida. Mano, vomita sim, paizão. É um filha da puta, cara. Isso porque ele ama ela, tá? Bros Life. White Hot. O cara vendo revistas de mulher pelada no bar. Tenho um encontro com ela. Você é meu herói. Ele vai sair com uma capa de revista, mano. Breve vai ser... Espera um pouquinho. Minha docentésima. Que? Então eu exijo um altíssimo toca aqui. Pô, ele merece um high five, mano. Docentas mulheres é muita coisa. Como se não pudesse existir coisa demais pra uma coisa maravilhosa. É. Pô, Cristiano Ronaldo, não precisa fazer mil gols. É uma lista igual a do Barney, tem ou não, velho? Eu queria ter pensado nisso, mas nunca pensei em anotar. Eu não posso encaixá-la no número 199, não! Mas será que ele coloca as garotas de programa também? Eu só quero sossegar, quero jogar a conversa fora. Que tal começar agora? Cara, se ele chegasse com um jeitinho, mano, com a tática dele, ele conseguia, mano. Desesperado assim, não dá, pô. Pronto. Consegui. Que que é isso? Ele deu a bunda, velho? Oxi, que que é isso, cara? Tem essa garota na minha academia, a Pauline. Deve ser murculosa, né? Nossa, ele não fez isso, cara. Tava pensando sobre nós dois. Não, Barney. Pelo amor de Deus, cara. O cara pegou a Graciane Barbosa, velho. A Pauline não foi a 199, a Pauline foi 200. Já era, mano. Devia se orgulhar. Devia fazer um exame, mas devia se orgulhar. Mas ele usa a capa, velho, todas as vezes. E talvez vocês nunca tivessem nascido. Como os filhos desse pateta aguentam as histórias dele, eu acho que ele disse que se eles não ouvissem a história, iam perder a mesada, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. É a Estela, mano. Tá com inveja? Olha, eu tenho que buscar meus filhos na escola. Mano, o cara cresceu, formou família, esposa, filhos e o Barney passou a juventude dele transando com 200 mulheres, velho. 200. Mas e agora? De qual lado você está? Mano, não faço ideia, cara. Eu acho que dos 20 até os 45, tudo bem se viver a vida do Barney e depois tem que construir uma família, mano. Senão você vai ficar sozinho, cara. A sempre. Ah, que surpresa agradável. Cara, ali ele sumiu e ninguém questiona, cara. Uma surpresa agradável seria se um cofre caísse de 40 andares e esmagasse os dois. Exatamente. Se eu tinha assistido no Trump e eu sou demitido, você é promovido, cara. Bota no computador do seu chefe aí. Vamos voltar e fazer muito mais sexo do que antes. É o sonho de todo homem ouvir isso, velho. Oi, Ted. O Ted não aprende. Mano, é por isso que eu desejo todo o mal do mundo pra ele, cara. Por mim ele nem teria filhos, nem arranjaria uma esposa pra ele. Eu espero que no final da série ele fale assim. Gente, isso era tudo na minha cabeça, tá? Eu tava só imaginando. Era meu sonho perfeito. Nunca aconteceu. Ted, 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 Ted. Ah, fica à vontade, paizão. Eu quero usar esse dinheiro pra consertar as coisas com você. Aceitaria esse dinheiro? Cara, eu aceitaria até dinheiro de cassino online, pô. Piadas de gordo do nada, velho. Um cheque tão gordo que faz até live na Twitch e botou o nome de KZ, velho. Esse é um cheque gordo. Um cheque tão gordo. Salsichão. Filho, você tem ideia de como é perigoso? Pô, esse fundo falso aí, mano. O que você disse salsichão? Um daqueles salsichões grossos e suculentos. Ih, rapaz. Ixi. Siga-me. Nós vamos ultrapassar alguns sinais vermelhos. O papo é esse, mano. Eles tão flertando? Você está manipulando um oficial da lei com o seu salsichão. Oh. Imagina a Lili ouvindo isso. Se eu consigo que uma stripper me pague pra dançar no meu colo... Não, mentira. Mentira. Esse é um vale-compras de um terno italiano personalizado. Tudo certo? Mano, por que o policial ia querer um terno italiano, velho? Eu não vou te dar uma multa. Só vai mais devagar, tá bom? Cara, era só ela estar de decote, mano. Não precisava nem chorar. Eu sou um homem que gosta de lavar a própria roupa. Um homem que gosta de lavar a própria roupa. Última preocupação. Seja a prova de som. Isso é difícil de encontrar, hein, mano? Com certeza, é um matadouro, cara. Eu não acho que é um matadouro. Eu acho que é uma casa de swing que ele quer fazer, mano. Você não pode projetar um... Eu não posso projetar um matadouro! É se pagar bem, o que que tem? Ah, vai tomar no... O Tony terminou comigo. Bem feito. E por que ela foi atrás do Ted? Vamos conversar no corredor? Cara, vai tomar no cu, Ted. Manda ela embora, velho. Eu esqueci sobre a própria ideia de se apaixonar. Meu Deus, o Ted vai voltar com ela, mano. E aí você veio e me fez lembrar. Lembrar que você era apaixonada por ele. É uma desgraçada, mano. Eu te amei tanto, na verdade. Amou sim. Ela confundiu, mano. Ela mamou ele, não amou. Foi bom te ver, Estela. Você pode falar com o Tony? O quê? Eu sei que é uma coisa horrível de se pedir. É, é uma coisa horrível. Mano, inacreditável. Estamos lá, você consegue. Você vai conseguir. Ah, não. É uma policial gostosa. Quer ver, mano? O que foi que o senhor disse? Eu acho que uma coisa assim, estonteante... Tinha que ser. Tem que ter cadastro com as autoridades competentes. Ai, c******, velho, velho. Ah, ele tá sonhando. Não, mentira. Isso não aconteceu. Esse é roteiro de filme porra, velho. Eu juro pelos meus ternos. Que cai um raio nesse bar que for mentira. Caia do carro. Apontou a arma, velho. Que isso? Já passou uma cantada numa policial só no carnaval, velho. O que eu posso fazer pra melhorar as coisas? Nada. Ué, esse é o toque dele? Venha pra Brazzaville, em Nova Jersey, e pague minha fiança. Ah, botaram a modelo pra ser policial? Me dá uma carona até Nova Jersey. Você vai pagar os pedágios até lá, né? Caraca, filha da p***. Ainda fica fazendo piadinha, velho. Ah, você tá falando da Claudete? Cara, ela é a mulher mais gostosa que você já pegou na sua vida. Isso que é um amigo de verdade, velho. É um amigão, cara. Eu quero que você seja feliz, Estela. Ah, cala a boca, Ted. Eu vou falar com ele. Pô, tomara que essa Estela nunca mais apareça na história das séries, velho. Tony fez sucesso como roteirista de cinema. Seu filme A Noiva foi um sucesso de bilheteria. A Noiva. A história do filme, ele rouba a noiva de outro cara. Cara, eu acho que toda mulher sonha com um cara otário que nem o Ted na vida dela, velho. E eu fico esperando que isso aconteça. Eu já tô cansado. Mano, o cara é jovem. Ele quer achar uma gêmea dele. Pô, paisão, aproveita a vida, cara. Você está a caminho, Ted. Ah, senhor. O cara conversando sobre isso com a mulher que deixou ele no altar, velho. Que trocou ele. E fugiu com o ex no casamento deles, velho. O que faria se fosse amigo do Ted? Eu acho que me matava, velho. Ah, voltou? Ah, mano. Agora que eu lembrei a piada que ele contou fez ela ir embora, mano. Ela ficou tão enojenta que foi embora. É a pior desculpa que eu já vi, mano, pra uma personagem sumir. O que você está fazendo? Projetando um edifício em forma de chapéu. O cara se esforçando pra desenhar um prédio no formato de um chapéu, velho. Belíssimo terno canadense. Eleitoral duplo. Diga ao terno como se sente. Não é possível. O terno é a Robin. Estou com você, amigo. O que é? O Ted aceitou isso, mano? O que você... Não, não. O Swarley foi lá falar que quer pegar a ex dele, mano. E de permissão. Você planejou uma festa surpresa pra mim? Qual é? Disfarça, disfarça aí, macho. Você não consegue pular tão longe. Ah, é? Todo homem acha que consegue pular uma distância, assim, considerável. E, na verdade, só fora você fraturar o joelho, velho. Com a canela. E nos anos seguintes, ele continuou quase pulando. É bem pertinho, não tem como ele errar. Só que com esse shape do macho aí, não tem como, não, cara. Você quer um motivo? Vou te dar um motivo. E um motivo. Estou grávida. Oh, meu Deus, é sério, Lili? Ela tampando a barriga. A Lili não me deixa saltar. Botando a culpa na mulher, velho. Ué, um gote? Do nada? Eu tô apaixonada por você. Robin, escuta. Ué? Você é maravilhosa, mas na boa nós somos amigos. Que porra é essa, mano? Aproveita a festa. Você também, hein? Mano, esse cara é doente, mano. Você ficou apaixonado por essa garota durante um ano. A temporada inteira, mano. Parece que assim que ela disse aquilo, os sentimentos sumiram. O pior é que tem coisas que é assim mesmo na vida, né, cara? A gente quer, quer muito. Aí quando consegue, perde a graça. O que você fez quando isso acontece, seu com você? Eu comprei jogo caro pra me obrigar a jogar. E aí foi passando. O que você... Não, não. A ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente pode querer a melhor coisa do mundo. Conseguir. Você não quer mais. Quando ela disse que tava apaixonada por mim, significava o contrário? Sou imbecil. Agora que você falou, vai acabar o efeito, né? Então ela não tá apaixonada por mim? Não. Por que não? O que ela foi falar, mano? Ô bocuda do caralho. Já chega. O cara tá com medo de enfrentar um cabrito, velho. Cara, chuta o bicho, mano. É a cabrinha mais doce que eu já conheci em todo o mundo. Quantas cabras você já conheceu, Lily? Então você é o cara que tentou se dar bem com uma cabra. Lembre-se. Bé, quer dizer, bé. Essa foi boa, velho. Eu pensei em te poupar do trabalho. E se eu não quisesse poupar do trabalho? Quem é que quer o trabalho CLT, mano? É que claramente há uma coisa entre nós. Tesão? Esses dois só querem transar, mano. Você tá certo. Isso é um erro. Eles vão se beijar, né? Cara, eu odeio tanto esse casal, mano. Isso é pior do que quando a Rachel pegou o Joey, velho. Eu fiz minha apresentação. Aqui está, Cavaleiros. Cara, tá horrível isso, mano. Delente-se com a cidade da costela. Eu achei que não podia ficar pior. Robin planejou ser uma repórter de TV. Que você planejava ser a toporne. Cara, todo homem já sonhou em ser a toporne, mano. Mas a realidade é cruel. Pra ser a toporne, tem que ter mais de 20 centímetros. Eu tenho meu próprio programa às 4 da manhã. Ainda passa? São péssimos amigos, velho. Você não pode projetar sua vida como um edifício. Ué, é difícil, mano, projetar como um edifício. Dê um salto sem medo. Um salto de fé, Marius. Você conseguiu! Eu posso fazer qualquer coisa! Agora pula de volta. Venho pra cá! Ué, é difícil de outra pessoa aí, cara. O homem que foi demitido. O homem que apanhei de uma cabra. Toma esse recap. E caramba, foi o melhor ano da minha vida. Ed, por favor, cai. Aí se estribuste no chão. Eu nunca teria conseguido o melhor emprego que eu já tive. Ah, tá. Eu não teria conhecido sua mãe. A mãe dele é a Luna. Ela macetou a Luna dele. Mas é claro que essa história tá só começando. Vai tomar no cu, velho! Só começando? Como que tá só começando, infeliz? Ah, mano, eu odeio esse cara, velho. Odeio demais o Ted. Por que que não me falaram? Começa da quarta temporada, então, mano. Nenhum One Piece demora tanto, cara, pra chegar lá. Tá doido? Rapaziada, passando rapidinho, só pra lembrar vocês, de visitar o cinefi.gg.elegas, onde fica armazenado todos os vods, todas as lives que acontecem lá na Twitch, ficam lá completas, sem cortes, sem alteração nenhuma. Então, pode conferir lá. O link tá na descrição e no comentário fixado. O link tá na descrição e no comentário fixado.